O dia hoje foi de decisão na Santa Casa de Penápolis. Os médicos que anunciaram uma paralisação nesta semana decidiram interromper o movimento por 30 dias. Mas os pacientes ainda temem pelo que pode vir a ocorrer. Após duas horas de reunião, os médicos do corpo clínico da Santa Casa de Penápolis chegaram a um acordo. A paralisação para reivindicar salários e bonificações em atraso foi interrompida, a princípio por 30 dias. Chegou-se como um acordo e pelo bem da população, a Prefeitura também e o Secretário de Saúde chegamos a um acordo e a possibilidade de parada não acontecerá. Os profissionais de diversas especialidades pararam ontem por cerca de 12 horas, mas a greve foi suspensa para aguardar o resultado da reunião de hoje. Em uma carta protocolada recentemente no Ministério Público e no Conselho Regional de Medicina, os especialistas relataram a situação do trabalho no hospital como insustentável. Além dos atrasos constantes, há também a falta de materiais básicos como medicamentos. Mas esses impasses, segundo o diretor clínico da Santa Casa, podem chegar ao fim logo. Os medicamentos nós temos para esses 30 dias e vamos aguardar agora as novas negociações e assim que a intervenção e a Irmandade assumir vai ser uma nova negociação. Apesar do acordo feito e da interrupção da paralisação, a população ainda está preocupada com o que pode acontecer daqui para frente. Alguns pacientes temem ficar sem atendimento. Nós já estamos preocupados, porque como que vai ser? Essa é a pergunta, como que vai ser daqui 30 dias? Se voltar, né? A gente tem medo porque se fica um doente aí, como é que vai socorrer? A administração do hospital em breve deverá passar por uma transição. O poder público deixará a intervenção da Santa Casa e o corpo clínico aguarda a mudança. Foi feito o restante do pagamento de fevereiro. O mês de março é uma possibilidade por um aporte de recursos de municípios que são na micro região. E isso poderá acontecer esses 30 dias. Então, nós vamos aguardar essa possibilidade e também aguardando agora o retorno da Irmandade para a gente ter uma nova negociação com ela. E a possibilidade de ter um bom futuro para a Santa Casa e para o município também.